Olá, que a graça e a paz de Jesus enchem o seu coração de fé, de alegria, de absoluta a convicção de que Deus te ama e Ele te ama, tanto a ponto de dar a própria vida por você. Hoje eu queria falar, refletir essas meditações sobre compromisso da fé. São meditações para maltrapilhos, como diz o meu querido, já na glória, Brennan Mene, as meditações para maltrapilhos, hoje sobre o compromisso da fé. O que é o compromisso da fé? Qual é a qualidade de meu compromisso de fé? Qual é? Qual é a sua qualidade do seu compromisso de fé? Há movimento e desenvolvimento no seu compromisso de fé? Ele está vivo e crescente? Porque a fé é um relacionamento com Jesus de Nazaré. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de coisas que não se veem, tudo isso envolvido com a pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. É esse relacionamento íntimo, crescente, verdadeiro, que faz com que você vá adquirindo, andando no caminho, na rocha, aprendendo a praticar o que Jesus disse que é bom praticar. Jesus disse que felizes são os que andam perdoando todo mundo. Jesus disse que felizes são os que amam. Ele diz, vai mais longe e diz até amar o próprio inimigo. bem dizer os que vos maldizem, orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ele disse que bom é ser misericordioso, felizes são os misericordiosos, porque estes alcançarão a misericórdia. Feliz é quem anda assim fazendo o bem a todo e qualquer um, porque foi assim que Jesus caminhou nesse planeta. Fez o bem a quem a ele se achegou. Fez o bem a todo e qualquer pessoa que o procurou. Não importava quem seja a pessoa, ele não fez distinção de seres humanos. Todo ser humano para ele é importante. Então, qual é a qualidade do seu relacionamento com Jesus e de Nazaré? Qual é o seu compromisso de fé em Jesus Cristo? Sabe? Como qualquer relacionamento humano de amor, jamais pode ser estabelecido, estático, exaurido, nem terminal. Quando as escrituras, a ceia do Senhor e o ministério tornam-se uma rotina, é porque já estão em vias de morrer. Não é? Já estão em vias de morrer. Quando nós não valorizamos o amor do Pai, nós o encurralamos e o privamos da oportunidade de nos amar de maneiras novas, de maneiras surpreendentes, como ele quer amar. Então, nesse caso, a fé começa a se acolher e a murchar. Você me entende? A fé começa a diminuir, começa a morrer, começa a murchar mesmo. Quando eu fico tão refinado espiritualmente que é Abba, o Pai. Abba significa paizinho, não é? Jesus orava ao Abba. Ele é o nosso paizinho, ele é o nosso Abba. É o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Então, quando eu fico tão refinado que o Abba é coisa ultrapassada, é porque o Pai deixou de ser o Pai. Deixou de ser o paizinho, não é? Pelo menos para quem assim pensa, para quem assim vive. Jesus foi domesticado, nesse caso. Jesus foi domesticado. O Espírito foi amestrado e o fogo, a paixão do Espírito Santo, se extinguiu. Paixão, fogo do Espírito foi extinto. Essa que é a verdade. A fé, segundo o Evangelho, é a antítese da religiosidade confortável e cômoda. Fé significa que você deseja intimidade cada vez maior com Jesus de Nazaré. Custe o que custar. Você não deseja nada mais além desse relacionamento. Você o deseja. Deseja Jesus acima de qualquer coisa. No momento em que concluo que agora sei lidar com o espantoso amor de Deus, aí eu já morri, né? Espiritualmente morto. Eu posso dizer que eu poderia muito mais facilmente, para usar uma metáfora, segurar o oceano Atlântico numa tacinha de vidro, o oceano Atlântico todinho, um pequeno cálice, o que seria capaz de compreender o amor arrebatado e incontido de Deus, sabe? Se é para a nossa fé ser criticada, que seja pelas razões corretas. Não porque somos emotivos demais, mas porque não somos suficientemente emotivos. Não porque nossas paixões são muito intensas, mas porque são tão insignificantes. Não porque somos afetivos demais, mas porque nos falta um amor profundo, apaixonado e leal pela pessoa de Jesus Cristo. É assim que eu penso, eu quero ler a palavra de Paulo, segunda carta, epístola de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim, Combati um bom combate, terminei a carreira ou a corrida, guardei a fé. Vá divulgando aqui o nosso canal, faça seus comentários, eu quero ver aqueles joinhas também. E espero que a palavra aqui no nosso canal chegue ao seu coração como palavra divina. Beijo.